Pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga, depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Graus desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. Cara, a gente ficou rodando e eu feliz pra caralho, meu irmão. Eu tava apaixonado por uma mulher. Eu aluguei um carro e o caramba, uma parte de hotel na barra. E meu irmão, eu tava querendo viver tudo de melhor. Eu queria levá-la nos melhores lugares, no lugar mais importante. Só que teve um problema. Qual era o problema? A gente não podia andar de mão juntas, de mão dada. E cara, eu vi o quanto a porra do toque físico pega. O quanto isso me desconectou dela em cinco dias. Arley, mentira. Não, verdade. O quanto não poder encostar, o quanto não poder demonstrar aquilo que é mais poderoso pra mim, que é o tocar, que é pegar na mão, que é o carinho, que é estar junto. Sabe, essa necessidade da linguagem pra quem conhece o toque físico. E cara, e ver uma mulher totalmente indiferente, aquilo foi desconstruindo tudo. A mulher linda, mas linda mesmo. Capa de revista. Eu lembro da cena, eu deitado no... Deitado, recostado assim na cama e ela só de lingerie passando pela casa. E aquela beleza se perdendo. Porque não tinha toque físico. Caralho. E é real. É até difícil de você explicar. Só quem tem a linguagem, entende isso na prática. Mas, se eu fosse outro cara, isso é bobeira. Tem outras coisas mais importantes. E linguagem é foda, porque padrão de comportamento você treina. Eu falei que um homem estável, ele é um homem que não evoluiu, ele pode se tornar um dominante. Só que linguagem não tem como treinar. Linguagem é. Fudeu, te preenche ou não preenche. Nossa, véi. Então, você percebe a linguagem no primeiro encontro. Tu mata a linguagem de toque físico, você mata a linguagem de palavras de afirmação. Como que você mata a palavra de afirmação? Essa pessoa, ela não aguenta. Na segunda mensagem, ela já me mandou um áudio de palavras de afirmação. O nível de palavras de afirmação, o nível de intensidade de extroversão dela. Ou seja, com menos de cinco minutos conversando com a mulher, eu já sei qual é a linguagem dela. Uma das duas. E aí, depois eu ligo lá no... Então, você consegue fazer um raio-x, você consegue mapear todos os comportamentos. De forma clara, evidente, com aquilo que a pessoa te apresenta. Quando você vai pra atos de serviço, é uma merda. Porque, por exemplo, eu posso... Eu vim pra São Paulo pra gravar o podcast. Mas, se eu tenho uma namorada, e eu trago ela pra um hotel top, sei lá, fazer um programa pica aqui em São Paulo. E ela tem tempo de qualidade, por exemplo, como linguagem. E ela descobre que, na verdade, eu vim para o podcast e aproveitei pra trazer ela pra essa viagem. Fudeu, valeu de nada. Só que, na minha cabeça, eu tô entregando melhor. Ela não reconhece isso. Guerra pra toda uma vida. Incompatibilidade de linguagem. Isso não tá no livro. Tá que eu pariu. Ok? Outra. Palavra de afirmação. As mulheres reclamam que alguns homens não elogiam. Eles não têm essa linguagem. Nunca vai elogiar. E ela vai trair o cara pra aquele cara que elogia ela. Não tem jeito. Ela não tem poder sobre as sensações emocionais dela. Porque a linguagem entra no mais íntimo da emoção. Ela no mais profundo da sensação. Entendeu? É bem aquele sex campus. É tua criança interior. É uma parada muito foda. É difícil até de te explicar. Só trazendo muitas evidências. Tá aí. Palavra de afirmação. Agora, pra quem tem palavra de afirmação e você se conecta com isso. Bingo. Presente. Eu vim pra São Paulo. Diagamos que a minha esposa tá lá no Rio de Janeiro me esperando. E eu volto empolgadão. Cara, eu gravei um programa tão foda que virou uma imersão do caralho. E eu tô voltando. Palavra de afirmação. Eu tô voltando, vibrando, não sei o que. Só que eu não trouxe um presente pra ela. Meu irmão, essa mulher tá de bico comigo uma semana. Eu não sei nem o que aconteceu. Sabe por quê? Porque se eu não... Arlei. Poxa, mas é só um presente. Não. Pra quem tem presente como linguagem, é a seguinte expressão. Cara, em nenhum momento ele pensou em mim. Quando eu trago um presente, um copo, uma latinha diferente que tem a letra do nome dela. Cara, ele tava lá, mas ele pensou em mim. Então, o comportamento, ele reflete um nível emocional de conexão muito forte. E você consegue entender isso, com um mês é suficiente. Você mapeou tudo. Por isso que eu falei, cara, você não perde tempo com a pessoa errada. Com 30 dias, você mapeia o jogo todo. Não adianta você sentir falta de 6 meses, 8 meses, o que o cara não te entregou desde o primeiro dia. Ato de serviço é a mesma merda. Eu posso ir na casa dela e ela, como tem ato de serviço, ela tava fazendo alguma coisa. Só que eu sou distraído pra caramba que não tem essa linguagem. Eu não fui voluntário, eu não me apresentei pra fazer nada. Porque eu tava até fazendo outra coisa, talvez brincando com o cachorrinho dela. Enfim, isso vai refletir em ela mais fria na cama à noite e talvez ela esteja com dor de cabeça. E você nem imagina por quê. Não faço ideia do que aconteceu com ela. E ela não vai me falar por quê. Mas na verdade, ela tá com aquela sensação assim, poxa, não custava nada. E cara, linguagem é tão profundo que não tem como cobrar. Você não consegue cobrar. Ato de serviço e presente. A minha esposa faz uma festa, a minha namorada faz uma festa surpresa pra mim. E eu fico feliz. Só que isso não é a minha comunicação. Só que como é a comunicação dela, ela tá esperando o bebezinho. Uma lei. Nossa, chorando. Dando um discurso emocionado. E aí eu tô apenas feliz. Como é que ela vai falar assim? Você não ficou feliz o suficiente quanto eu imaginava. Mas dentro dela, ela tá sentindo isso. E ela não tem como externar. Meu irmão, isso é sufocante demais. É mesmo. Isso é muito forte. Isso é pesado o que eu tô falando. Isso é pesado. Se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas, eu vou até deixar um cupom de desconto pra você garantir o e-book à pessoa certa e parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com nada com você. Link do e-book e cupom de desconto na descrição. Depois você me agradece, viu? Eu vou até deixar um cupom de desconto na descrição. Eu vou até deixar um cupom de desconto na descrição. Eu vou até deixar um cupom de desconto na descrição. Eu vou até deixar um cupom de desconto na descrição. Obrigado.